Ei, você! Tudo bem? Não se assuste comigo, eu posso parecer estranho, mas sou amigável. Oi, tudo bem comigo? Eu sou 5-3-Kex-I e este é o planeta R0B0T. E para falar a verdade, você sim me parece estranho. Não é feito de metal, polímeros e silício como eu sou. Então, que bom que você me compreende, pois também estou assustado. Não faço a mínima ideia de como vim parar aqui neste lugar estranho. Respondendo ao seu primeiro questionamento. Você me compreende porque eu consigo falar e compreender qualquer forma de comunicação. E você está aqui para que eu possa estudar sua raça, já que possuo a capacidade de transportar seres de qualquer lugar do universo para cá. Esse é um laboratório de estudos. Será que você pode me ajudar a voltar para minha casa? Sim, sem problema algum. Após você me ajudar a compreender como a sua raça reage a determinados problemas hipotéticos, eu posso abrir um portal e devolvê-lo ao exato local e momento em que você se encontrava quando foi trazido para cá. Você, obviamente, não se lembrará de nada do que ocorreu aqui. Você poderia ter me perguntado antes se eu gostaria de vir, não é? Antes da minha casa, eu vou precisar ver que eu gostaria de vir, não era que eu gostaria de vir. Tchau, tchau.